Fala rapaziada, beleza? Silvio aqui na área e você está no canal Multiverso NFT. No vídeo de hoje vamos falar sobre o Pokémon, um projeto bem interessante que apresenta aqui uma visão direcionada para Pokémon NFT. Pessoal, mas antes de começar esse vídeo, eu gostaria de falar para você se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para você não perder nenhum desses conteúdos. Além disso, eu gostaria de falar para vocês que serão dois NFTs sorteados aqui pelo canal do Multiverso NFT. O primeiro NFT vai ser para a pessoa que comentar de forma mais criativa nesse vídeo aqui o que mais te atraiu desse projeto. E o segundo NFT, as regras vão sair ainda. Então se você quer saber como é que vai funcionar esse segundo sorteio, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para você não perder nada disso. Tranquilo? Normalmente vai ser soltado ou em um YouTube Shorts, as informações, ou na própria aba da comunidade. Valeu e bora para esse vídeo. Bom, vamos estar entendendo melhor como é que vai funcionar então. Temos diversos tipos de Pokémon, né? Olha, Pokémon Lutador, Spectre Type, Pokémon Psico e o Pokémon Estilo Rocha. Recursos que a gente vai ter? Pokéball, que a gente vai poder sumonar os Nekos, a gente vai poder ganhar as moedas. Vamos ter um sistema de equipamentos, vamos ter um PVE, vamos ter Marketplace e vamos ter o sistema de PVP também. O tokenomics deles aqui é bem interessante. Esse aqui, Investor barra Private, está muito bom, 5%. Devitin está no máximo, né? 10%. PVP, só para o PVP, 20%. E só para o PVE, mais 20%. E aqui para liquidez de mineração, 30%. Então para o Play to Earn, de forma geral, né? Está pagando muito bem mesmo. O roadmap deles está bem interessante. Tranquilo? Vai ter agora no primeiro trimestre, né? Marketplace, Incubação, Listagem Index, Staking. No segundo quarto, a gente vai ter o PVP. Segunda geração, terceira geração de novos personagens. Novo modo para vocês ganharem. Uma listagem em SEX. No terceiro trimestre de 2022, a gente vai ter o modo Batalha de Times. Aqui no quarto trimestre de 2022, a gente vai ter o novo modo especial de batalha. Tranquilo? Então esse projeto apresenta a visão de longo prazo que a gente fala que é importante. E ele é auditado pela Solid Defiance. Mas esse projeto, ele é Free to Play? Bom, ele é sim gratuito para jogar. Só que tem aqui os benefícios. Vamos estar entendendo melhor aqui como é que funciona. Qualquer um para jogar. Beleza. Você vai ganhar PMY e NKG de graça, que são os tokens aqui. Ou seja, dinheiro. Só que essa experiência, né? Ela só existe por 7 dias. Ou seja, tempo limitado. E você só pode minerar na cena noviciária. Além disso, para você receber o salário dos elfos da experiência, você deve adquirir um Neko em até 7 dias. Tranquilo? Só que o valor do Neko é realmente bem barato mesmo. Se você tiver na Whiteleash, você vai pagar 20 dólares. E se não tiver, vai pagar 28 dólares. E esse valor é bem acessível para um projeto NFT. Por dia, né? Você vai estar minerando de forma gratuita 288 NKG. 288 por dia seria aproximadamente aí 40 centavos de dólar. A gente tem 2,8 dólares. Isso multiplicando por 5 aí, daria 14 reais se vocês jogarem essa semana aí tranquilamente no Neko. Querem entrar no jogo, como que eu vou fazer? Vocês vão clicar aqui em Pre-Sale. Primeiro vocês vão conectar a carteira de vocês. Depois de vocês clicarem em Pre-Sale, eles vão pedir para vocês colocarem um código de referência. É obrigatório. Eu vou estar deixando o meu código de referência aqui embaixo. Que nada mais é do que a minha carteira. Isso é para geral. Inclusive, se você chamar alguém, ela vai ter que entrar com o seu código de referência. Aí, para você comprar, como é que você vai fazer? Você vai aprovar? Eu vou fazer junto com vocês aqui agora. Bom, primeiro eu vou estar adquirindo o de referência aqui, que é o gratuito. É só vocês clicarem aqui em Experiência. E vocês vão precisar de pagar essa taxinha aqui. Tranquilo? Pronto, adquirimos aqui. Olha só o Pokémon que a gente adquiriu, hein? O de referência a gente adquiriu um lutador. Bom, vocês vão clicar aqui em Game. E vai vir aqui nesse instituto. Experiência vai estar aqui o bonequinho de vocês. Eu quero minerar, por exemplo. Eu vou clicar aqui no Viciária, que é onde eu posso minerar. Vou selecionar o meu herói. Tranquilo. E vou mandar ele para trabalhar. Igualzinho o BinaryX, né rapaziada? Eu vou pagar uma taxinha aqui. Tranquilo. Pronto, já começou a minerar. E após ter completado os 7 dias gratuitos, eu vou dar o claim nele aqui tranquilamente. Beleza? Bom rapaziada, aí vocês vão estar ganhando NKG. Como é que vocês encontram um contrato NKG, né? Vocês vão clicar aqui em Game Week. Vai abrir esse site. Vão descer aqui a página até essa NKG aqui. E esse aqui é o contrato do token NKG. Vocês vão clicar no CTRL C nele. Vão vir na Pucon tranquilamente. E colocar aqui o token. Aí clicou aqui. Vai aparecer sim Neko Gold, que é esse token que eu estou mostrando para vocês aqui agora. Beleza? É assim que vocês vão poder calcular também o próprio rendimento de vocês. Além disso, o token PMY, ele não foi lançado ainda. Bom, tranquilo. Gostaria de lembrar vocês de participarem do sorteio e de deixarem aquele like nesse vídeo aqui. Se inscrever no canal e ativar as notificações se vocês estiverem gostando desse vídeo. E também para continuar atualizado com as novidades desse mundo dos NFTs. Valeu! E bora continuar esse vídeo. Pessoal, então vamos estar comprando o Pokémon que eu falei para vocês que a gente ia comprar. Vamos clicar aqui em Press Sale. E vamos aprovar aqui. O que acontece, né? Eu estava fazendo o vídeo naquele dia, só que tinha acabado os Nekos para mintar. Então eu tive que vir regravar hoje, na verdade, né? Para dar continuidade nesse vídeo e a gente conseguir comprar o Neko. Agora que tem bastante Neko disponíveis, né? Cerca de 48 mil para a galera comprar. Bom, vamos abrir aqui. Bom, conseguimos de uma estrela esse personagem aqui. É bonitinho, mas vamos ver se ele é bom mesmo na batalha, né? 203 aqui, 38 pontos de vida. Ponto de ataque 62, ele é bem forte no ataque. E nesse daqui, olha, esse 57. Mas ele não é muito tanque, não. Tranquilo, bora para o jogo. Vou clicar aqui em Game. E esse aqui é o meu Neko, né? Olha lá, Neko Institute. O meu de experiência está mintando aqui, que nem eu mostrei para vocês no vídeo, né? Já é o segundo, terceiro dia de mintagem, olha lá. Fizemos 519 NKG. Vamos em Game e em Atlas aqui para a gente jogar o PVE. Olha, a gente precisa de NKG. Então vamos comprar 777 NKG aqui. Então a gente vai vir aqui. Vocês estão vendo aqui o preço que eu vou pagar por 777. Então daria aproximadamente, para quem quer começar de verdade no jogo mesmo, né? Reserva aí uns 35 dólares. Eu acredito que seja o suficiente para a gente comprar tranquilamente os NKG. E também o Pokémon, pagar todas as taxas também. Tranquilo, o que a gente fez? A gente comprou o 777. Agora a gente precisa de depositar ele. Vamos lá. Depósite NKG. Colocar 777. Vai precisar de aprovar. Ah, galera, o nosso ele é do tipo lutador, olha, tá vendo? Clicar aqui nele. Clicar aqui em Start. Ó, conseguimos começar a partida, hein? Vamos lá, vamos que vamos. Carregando aqui, ó. Tá vendo que ele tá ficando verdinho, a Pokébola? Tem 190. Ele tem 148 de vida. Ó, ele errou o ataque. Eu errei também. Vamos para o VPzinho, bem tranquilo, né? Tô ganhando. Tem 133 de vida. E ele tem 109. Não tem como usar nenhuma habilidade aqui, né? É, perdemos, galera. Selecionar novamente ele aqui, né? Vamos para a segunda partida aqui, rapaziada. Eu não quero jogar contra esses caras aqui, não. Porque eu lembro que esse cara aqui eu perdi, esse cara aqui. Ah, e agora, por exemplo, eu contra esses dois aqui, é mais provável que eu ganhe. Bora lá. Vou colocar Start aqui, ó. Vou jogar tranquilamente. Olha lá, eu tenho 190 e ele tem 115. Olha lá, já comecei detonando o cara. O negócio é que eu acho que são dois contra eu, né? Vamos lá, estamos o primeiro aqui. Nossa Senhora, o cara tem 305 de vida. Tem que dar muita sorte para mim ganhar. Então eu ganhei alguns NKG aqui, ó. Bom, vou deixar aqui minerando aqui tranquilamente, né? Bom, rapaziada. Então vocês viram que eu joguei as duas, né? Do Pokémon e realmente não ganhei nenhuma das duas. Por quê? Porque eu só tinha apenas um personagem. Então eu indico aqui que se vocês forem entrar no jogo realmente, que vocês comprem de pelo menos ali 3 a 4 personagens para conseguir substituir o outro na batalha e dar prosseguimento, sabe? Conseguir ganhar no modo PVE, que é aquele modo que eu joguei ali. Agora, se vocês quiserem jogar apenas com um, aí eu aconselho deixar minerando mesmo, porque daí não gasta NKG e só tende a ganhar, beleza? E é uma renda passiva também. Então nesse sentido aí o jogo funciona. E se vocês gostaram desse vídeo, gostaria de pedir pra vocês deixarem aquele like, se inscrever no canal e ativar as notificações pra vocês continuarem atualizados com esses mundos de NFTs. Valeu e até a próxima!